Oi gente, tudo bom? Como vocês sempre pedem, né? Eu resolvi trazer então a edição no Photoshop, uma edição bem básica. Eu vou ensinar pra vocês hoje, que é correção de luz, correção de cores, pele, essas coisas. Eu não vou mexer tanto com manipulação hoje, mas eu espero muito que vocês gostem, né? Já que vocês pediram tanto. Antes de começar o tutorial, já deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda muito, tá? E clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho de inscrever-se. E se você já é inscrito no canal, clica no sininho, ativa a notificação pra você acompanhar sempre quando é postando por aqui, tá bom? E vamos ao tutorial tão esperado neste canal. Vamos começar abrindo a nossa imagem. Eu já contei pra vocês que eu fotografo em RAW. E aqui a gente pode editar a temperatura, o equilíbrio de branco, exposição, contraste, enfim, tá? A gente pode fazer curvas aqui também, nitidez. Mas o painel do Camera Raw é muito parecido com o do Lightroom, né? Mas o do Lightroom é melhor distribuído, enfim. Agora eu vou mexer um pouquinho aqui na temperatura, porque a foto tá bem amarelada. Disposição, eu vou subir só um pouquinho. O contraste a gente pode aumentar também. E agora é só abrir mesmo a imagem. Eu uso mais o Camera Raw pra fazer a conversão do arquivo, né? Dentro do Photoshop. Eu vou dar dois cliques no plano de fundo pra eu conseguir mexer nele, né? E agora a gente vai dar um Ctrl J pra duplicar essa camada. Vamos começar pela correção de pele. Se bem que a pele dela nem tem muito o que corrigir. Eu vou estar usando a ferramenta pincel de recuperação, né? O Band-Aid. E aí é só clicar na onde a gente acha que tem que dar uma melhoradinha mesmo, né? Nas imperfeições. Agora deixa eu dar o zoom. Isso aqui que tá me incomodando. Eu vou pegar a ferramenta de correção. Eu vou circular aqui, ó. A região. Eu vou sumir com essas bolinhas. Essas imperfeições que estão me incomodando. Eu gosto muito dessa ferramenta. A gente acha ela muito prática. Tá? E agora um Ctrl Zero. Agora eu vou usar a ferramenta de desfoque. Essa ferramenta é coxinha, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho só. E a gente vai usar ela na região pra dar uma desfocada mesmo. Tomando muito cuidado pra não dar aquele efeito boneca. Que fica horrível. Realmente demonstra que teve uma edição pesada na foto. Fica photoshopado e é feio. E a gente não gosta disso, né? Então, a gente vai desfocando e vai melhorando aqui. E ok. Próxima ferramenta que eu vou usar é a ferramenta de sub-exposição. Essa ferramenta, ela tanto clareia quanto escurece a região. Pra escurecer, é só você apertar o Alt. Tá? Que ela vai escurecer. Ou então, você pode clicar com o botão direitinho da ferramenta. E vem pra de sub-exposição, que é essa mãozinha, tá? Deixa eu voltar aqui no histórico. Eu vou meio que fazer um contorno, só pra clarear mesmo, algumas regiões no rosto dela. E lembrando que sempre em 15%, pra não ficar muito forte, tá? Não tem necessidade. Vou clarear um pouquinho aqui. Maçã do rosto. Dente. Queixo. Agora eu vou apertar o Alt e vou alterar um pouquinho o tamanho do pincel. Vou dar uma evidência maior aqui, ó. Na pálpebra dela. Vou clarear aqui na pontinha. Quase uma maquiagem digital, né, gente? Só mesmo pra evidenciar um pouquinho. Deixa eu clarear aqui embaixo da sobrancelha. E vamos voltar. Agora, observem como deu diferença sim, ó. Se você achar que ficou muito forte, você mexe aqui na opacidade. Vou continuar usando a ferramenta de sub-exposição. E vou dar uma clareada em algumas regiões. E vou escurecer algumas outras. Adoro deixar a borda da fotografia um pouquinho mais escura. Agora, um Ctrl J na camada. E a gente vem selecionar intervalo de cores. E a gente vai selecionar aqui, ó. Tudo que tiver em branco, tá? Pra fazer uma modificaçãozinha dessas cores, né? Vou clicar aqui, ó, nessa bolinha. E aí, equilíbrio de cores. Realces. E a gente vai alterar as cores. Eu quero deixar um pouquinho alaranjado, assim, sabe? Um pouquinho mais... Tons de outono. Gosto bastante. É claro que é mais fácil fazer essa edição no Lightroom. Mas eu também gosto muito de fazê-la aqui. E a gente vai mexer um pouquinho, ó. Vocês podem ver que já alterou bastante. E a gente clica na camada embaixo também. Seleciona as duas. E mescla essas camadas, tá? Então, ó. Vocês viram que já deu uma alterada na cor. Agora eu vou deletar com a ferramenta borracha mesmo. Onde a seleção passou. E não deveria ter passado. Porque não é uma região que a gente quer que fique com os mesmos tons dos que a gente colocou lá atrás. Então, a gente vai dar um Ctrl M nessa camada que a gente acabou de mexer, que é a camada das cores. E vai alterar a curva. Então, vocês vão notar que alterando a curva aqui embaixo, o fundo fica mais escuro, tá vendo? Então, vocês podem notar a diferença. Tá vendo? E aí, se você quiser alterar mais alguma outra coisa, você pode clicar aqui em matiz e saturação pra alterar mais alguma coisa nesse tom. Vocês podem ver que ele tá mexendo com a foto por inteiro, tá? Mas isso vai alterar quando a gente clicar aqui, ó. Pra mesclar essas duas camadas. Aí ele vai pra região que a gente queria. Nossa, ficou tudo manchado. O que que eu faço? Exclui. Eu tô ensinando pra vocês dessa forma, gente. Com vários truques pra facilitar pra quem tá aprendendo e também pra ser mais rápida aqui pro tutorial, tá? Agora, se você tiver com mais tempo e tudo, você consegue detalhar cada região e tal. Isso é tudo bonitinho. E pronto, ó. Conseguimos mudar o fundo. Agora, se você quiser, você pode alterar também a opacidade. Vou alterar só um pouquinho a opacidade pra não fugir tanto. Tá bom? Depois de já ter mesclado a camada, eu vou clicar aqui embaixo. E a gente vai clicar em preto e branco. Vamos fechar as propriedades aqui. E aí eu vou alterar essa camada de normal pra sobrepor. E vou mexer na opacidade. Eu vou deixar a opacidade dela em 40%. E aí vamos mesclar com a camada de baixo. Agora eu vou mexer um pouquinho só no deslocamento dessa imagem, que é um efeito que eu gosto muito. Então eu clico ali em exposição. Eu vou subir só um pouquinho o deslocamento dela. Olha a diferença dessa foto até agora. Agora, pra finalizar, a gente vai aplicar nitidez. Então eu clico em filtro, tornar nítido, máscara de nitidez. Aqui ele te mostra a região onde você quer, né? E você determina a intensidade, tá? E vamos alterar. Limear eu deixo sempre em zero, tá, gente? E aí vocês podem observar como que fica bem mais nítido mesmo. A gente acha que a foto é nítida, mas depois a gente vê que ela não é. A segunda parte da aplicação da nitidez é o seguinte. Ctrl J na camada, filtro, outros, alta frequência. A alta frequência mostra todos os entalhes mesmo, gente. Olha, da fotografia. Então você pode alterar aí o tanto que você quiser. Eu costumo usar dois, um e meio por aí. Vou deixar em dois. Ok. E aí a gente vai alterar essa camada de normal pra luz linear. Vocês podem ver que fica super nítido, super granulado. Tá até exagerado, então a gente vai mexendo a opacidade pra suavizar isso um pouco mais. Vamos dar um Ctrl Zero, vamos ver como é que tá a foto. Deixa eu selecionar essa camada pra vocês verem. Aqui é nítido demais, gente. Olha, fica muito bom. E esse é o resultado, gente. É uma edição bem simples, tá? Eu tentei ensinar pra vocês da forma mais fácil, da forma mais simples. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora é só mesclar essas duas camadas de novo. Isso aqui é só mesclar a camada, né? E aí a gente pode salvar. Tá em alta qualidade aqui já, então eu vou enviar dessa forma pro cliente. E eu salvo em JPEG mesmo, tá? Não tem problema. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero que vocês tenham realmente entendido. Se tiveram alguma dúvida, alguma sugestão, se quiserem me ensinar alguma coisa também, deixa aqui embaixo nos comentários, porque tudo que eu sei de Photoshop, eu realmente aprendi em vídeo-aulas do YouTube. E já deixo aí pra vocês a dica. Assistam várias vídeo-aulas, porque vale muito a pena, tá? Não se esqueça de enviar esse vídeo pra sua amiga, pro seu amigo que gosta demais de editar fotos, que é fotógrafo, enfim. E já deixa o seu like nesse vídeo, o seu comentário, tá? Porque me ajuda muito, é muito importante. E se inscreve aqui no canal. Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, tá? E se você já é inscrito, clica no sininho, ativa a notificação, que assim você recebe o que eu ando apostando por aqui sempre. Um beijo pra vocês, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Me acompanhe nas outras redes sociais, que são essas aqui ao lado. E até o próximo. Tchau!